A Ponta 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 Mesmo com a vida que eu levo O seu alto tempo vai incomodar Tu te lega, tu te hará O seu alto tempo vai incomodar Tu te lega, tu te hará Para o bar sem pensar como se fosse um tipo de guia Você verá, saberá, travará, não será, tentará Comer mais um novo dia e só se pá Quer te amar, quer te amar, quer te amar, quer te amar, quer Fiquei de cara com não saber Você é tão inventiva Sufri, entendi, seu toque é Ouvir sorongo pelo rádio O seu alto tempo vai incomodar Tu te lega, tu te hará Para o bar sem pensar como se fosse um tipo de guia Você verá, saberá, travará, não será, tentará Comer mais um novo dia e só se pá Que chama, que chama, que chama, que chama, que chama Mãe Mãe